Pena pedra, solta pra mim, solta, solta aqui, solta, segurando, me puxa de volta aí, não, 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 o vento vai levar ela, ai meu Deus do céu, esse é meu medo, por que? Raio, porra, as peças aqui, porra, a barata tá diferente, nunca vi uma barata, de repente ainda não, mesmo que seja uma serpente, uma cobra, agora o pessoal tem medo, aqui se der mole, vai de ralo, vai de ralo, segura um pouquinho, e aí, se você vier pra direita, beijinho, tchau, tchau, aí, estão vendo alguma coisa? Não, né, então, aqui é nóis, vou começar a fazer uma trilhinha, Ó, deixa eu olhar pra mostrar lá, né, ó, você não vê nada, né, agora? Você lembra de ir a subida? Tá bem óbvio. Ah, tá, pô, tá limpo o caminho. Bota esse meu aqui, ó, meio que fica a dia. Eu tenho um negócio de botar na cabeça também, mas eu tô com preguiça de botar assim na cabeça, acho que é melhor assim pra mim, ó. Tirar a luz pra ver, ó. Tinha subida. É, mano. Não, tô, tô de boa. Só, você só para pra passar um repelentezinho, que você acha? Tá de boa ainda? Eu tô aqui com um lado normal. Vambora, ela. Aqui a gente passa. Porra, da luz, tá traindo a porra do bicho. Ih, caralho, tamanho da barata, mano. Porra, a barata tá diferente. Nunca vi uma barata tão casca grossa. Porra, tá vendo aqui? O vento tá maravilhoso. Aqui no meio dos galhos ali, o vento não é de jeito nenhum. Não, aí você vê, o vento é aqui, ó. Amém. Faltando apenas 4 minutinhos para as 5 horas da manhã do dia 30 de dezembro de 2023. É o penúltimo dia do ano, estou aqui nessa maravilha desse paraíso. Só esqueci o nome do lugar agora, mas daqui a pouco vou falar para vocês. O grupo que eu estou está aqui depois dessa rocha, já já vou mostrar para vocês. Olha que legal, cara. Fizemos a trilha aí, gente, dentro dessa mata, até chegar aqui em cima. Olha como a natureza é linda, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O bichão brota muito rápido, cara. Tentar tirar uma... Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver só a bola do sol, olha. Caraca, que legal. Mas brota muito, muito rápido. Olha. Tentar dar um jeitinho aqui para vocês verem. Só para registrar a bola do sol. Olha que coisa linda dá. Olha lá. Gente. Esse sol que já está nos iluminando aí, olha. É o último dia do ano, rapaziada. Já começa a iluminar o nosso ano de 2024, hein? Muita luz. Afastando todas as trevas, todas as coisas negativas. Trazendo muita paz, muito brilho, muita vida, né? O sol é fonte de vida, fonte de energia, energias positivas. Diazão lindo amanhecendo, hein, pessoal? Penúltimo dia do ano de 2023. É 30 de dezembro. Vamos lá, pessoal. Vou prender a GoPro na cabeça. E vou fazer agora a trilha daqui. Vou deixar minha mochila aqui. Tomara que... Não, sei que o caminho para voltar é por aqui, né? Então vou deixar minha mochila aqui mesmo. E vou lá fazer a trilha, cara. Com todo cuidado que vocês vão ver o perigo que é, né, pessoal? Ó. Não tem outro caminho para passar. Por baixo ali acho que é mais perigoso, ó. Você pode, ó. Já era, irmão. Então tem que tomar muito cuidado. Aqui quando você sobe, ó. Deixa eu botar a câmera mais para baixo possível. Deixa eu ver se está gravando também, né? Já está gravando, pessoal. Certo dedo no like porque é... É tenso. Eu tenho careca, rapaz. O teu cabelo bem baixinho dá maior medo da câmera cair da cabeça, rapaz. Olha aqui, pessoal. Como você sobe aqui, ó. Então você que não veio aqui ainda. Essa trilha aqui de maricá, ó. Olha só. Está vendo? Você que não veio aqui, ó. Se ir para a direita, irmão, ó. É um beijo. Até pensei em subir aqui, mas, rapaz, nada de risco. Pessoal, sempre segurando. Ó, sempre pisando com a mão primeiro. Olhar onde está pisando. Olhar onde está colocando a mão, as mãos, né? Olha só. Olha aí. Para se bobear, tem que a gente passar debaixo aqui. Olha. Está vendo? Se manter a direita, já dá ruim. Sempre a esquerda. Sempre apoiando nas pedras aqui, ó. Cara, dormi ali, gente, ó. Junto com os doidos ali. Acredito se quiser. Tem até café ali, rapaz. Dormi literalmente pendurado escorregando. Fiquei meio bolado por causa disso. Eu vou aqui só para mostrar a vocês, ó. Já que eu não vou me arriscar aqui, não, gente. Olha só. Deve ser gostoso pular, né, de um parapente, cara. Mas também para falar, não sei se eu teria essa coragem, não, hein. Mas pular de parapente deve ser muito massa. Lembrando que venta bastante. Então cuidado com objetos na mão, né? Telefone, que tiver assim, tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver se eu tiro uma... Tem que botar essa GoPro mais para baixo ainda, cara. Verificar aqui como é que está a câmera. Tirando aquela selfie. Aqui também fica bonito, cara, ó. A câmera daí, pessoal, está muito para cima, mas eu... Inclinei ela bem para baixo aqui, ó. Botei mais para a testa agora. Para poder pegar meu campo de visão. Então vamos lá, pessoal. Guardei o telefone, pessoal. Saiba o momento de tirar sua foto, sua selfie. Então eu guardei o smartphone. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Aqui não dá caminho para você ir. Então aqui, ó. Sempre segurando na rocha. Fermei um pé. Botei a mão aqui. E aí, ó. Se você vier para a direita... Beijinho, tchau, tchau. Verifica se o tênis está bem amarrado. Vou fazer isso no meu agora. Rapaziada, com café. Vamos fazer a rapela. Estão fazendo até um rango ali, porra. E aí, Cadu? Domeu bem? E aí? Porra, teve uma hora que eu... Teve uma hora que eu... Teve uma hora que eu dei uma escorregadinha, mano. Vi estrela, meu irmão. Enquanto eu não senti uma perna grama ali, ó. Caraca. Aí, pessoal, ó. Aqui nem me arrisco ficar em pé, né, mano. Mas, ó. Estou em pé. É o manão, mas eu quero. Sem açúcar. Sem açúcar? Assim que é bom. Eita, o solzão. Deixei minha mochila do outro lado. Tem que ver, manão, né? Já tem que voltar, né? Acho. Você está gravando lá? Não, já gravei lá, já. Está aqui, ó. Está na cabeça. Ó, mas pra mim você tinha deixado lá. Deixei. Fiz um time-lapse. Fazer aquele rambuinho, né? Panetonezinho. Ah, agora eu vi a filha de Natal lá. Ah, embaixo. Ah, eu também vi agora. Eu vou dormir aqui, rapaziada, ó. Com o pé na ponta daquela graminha aí. Tá muito louco, velho. Eu falei isso aqui. Era assim, ó. Não, é... É, quem vem aqui tem que se ligar. Chegou nas pedras. Nunca pra direita, irmão. Nunca. Nunca pra direita. Não, ali, por exemplo. Quando eu subi ali... Aí você me avisou. Você estava na frente, né? Mas, tipo assim, eu subi de ralo. Você de... Esquerda, rapaz. Direita, não. Aí, quando eu bati a cara, tipo assim... Caraca, é o... Buraco da morte, mano. Mano, eu vou te falar, cara. Tem gente que vai ali pra cima ali, ó. Vai. Ah, não vou não, mano. Não tem necessidade de ir lá, não. Aí, por exemplo. Ali, eu queria subir ali. Ficar em pé. Mas não vou nada. Por que que eu vou fazer isso? Desistir, vai. Não. Por que que eu vou fazer isso? Fiquei na minha ali. Tirei minhas fotos e meus videozinhos. Mas que dá vontade de ir lá. Dá, cara. Tá doido, né? Os bichinhos. Aí vai. Estou com o bichinho daquele ali. Puta que mano. Tá doido. E vou embora. Outra coisa, gente. Outra dica, ó. Smartphone. Quando você estiver caminhando, pegando, você esquece o smartphone. Guarda no bolso. De preferência no bolso da frente. Porque se você tiver que apoiar o seu bumbum nas rochas pra poder ter equilíbrio, ter apoio, você não acaba danificando o seu smartphone. Então pega essa dica aí e vem comigo. Dicas de segurança também aqui. É a primeira vez que eu estou vindo, né? Muitos anos que eu não fazia esse tipo de atividade, essa trilha. Mas estou gostando bastante. É praticamente uma hora subindo até aqui, gente. Praticamente uma hora. Eu já mostrei uma vez, ó. Direita o que é que tem. E esquerda aqui, ó. Sempre esquerda, sempre apoiando a rocha. Sempre devagar, sempre olhando. Onde você vai pisar, onde você vai segurar. Você não tem algum bicho, né? Onde você vai botar sua mão pra você não se assustar e acabar sofrendo um acidente. Com tranquilidade. Um bichinho, né? Não te mata. Mesmo que seja uma serpente, uma cobra, né? O pessoal tem medo. Já uma queda é fatal aqui, gente. Lembrar de trazer bastante água, né? Pessoal, nada de ficar pum pum pulando, não. Achando que você é equilibrista. Nada disso. Vai apoiando com a mão. Ó. Preciso sair pulando aqui, pulando ali. Não precisa. Vai sempre empolhando com a mão. Acabou. Mas que vocês não cadem, hein? Sem bolar a corda na... Aqui, eu tenho que acabar me segurando pra não deixar eu... Desenvolver aqui, entendeu? Não precisa nem chegar pra baixo, se vocês não quiserem no início. Ó. Acorda, ó. P-cap. Acorda. Bem afrouxando os dois. Bem devagarzinho. Você pode botar essa saída por aqui, Vila? O senhor? Você pode botar essa saída por aqui? Mesmo? Dá pra sair por aí também, pô. Confira. Bem devagarzinho. Tá bom. Vocês não estão vendo mais o que eles. Vocês estão vendo mais, né? Não. 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 Aqui vai dar um negativo, tá? Não. Certo? E aqui você vai fazer o esmagamento da corda com o mosquetão fazendo toda a frenagem de descida pelo equipamento. Sapo, né? Não é muito aqui, né? Mais ou menos. Não, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos é bom. É. Quer ver aí, ó, filha? Gosto bem. Esse é o sistema TC. Parece um laço maciço, né? É, mano. Isso aí aguenta pra beira. Isso aqui você vai fazer o seguinte. Você vai passar entre os dois loops da cadeirinha, de baixo e de cima. Passar por dentro e vai meter seu mosquetão. Isso aqui é só a segurança de parada ali. Então, patoelha. Essa por dentro. Essa aqui. Isso, agora puxa agora. Aí, pronto. Só puxar. Vai, só puxar. Bota pro lado pra não agarrar tudo. Isso. Isso aí. Travou, travou? Travou. Bota esse mosquetão na ponta. Mosquetão aberto pra manuseio. Colocou na corda. Mosquetão fechado. Só abre o mosquetão depois que estiver na corda. Material. Esse aqui vai ser o seu ATC. Eu vou botar. Beleza. Tá agradável, né? Tá agradável, né? Não. Não. Não encosta ele na parede. Fica lá quietinho ali que eles já vão fazer o procedimento deles. Custa ele proí. Custa ele proí. Custa ele proí, ó. Custa ele proí. Custa ele proí. Tô indo proí. Custa ele proí. Deixa ela esticar pra você ficar preso nela Entendeu? Boa, boa, cara Bola bem Tampo, perna, perna, estica pra trás o corpo Me atrapalhando Me liberando Abre as pernas Abre as pernas Agora é contigo aí Chega ali, segundo Abre as pernas Abre as pernas Tranquilo, viu? Vai jogar o peso Jogar o peso pra trás Tá tentado Bota pro outro lado Bota pro outro lado Pra você não botar a corda Já que você vai descer com a corda, vai pra ponta Chega aqui Se você tá ok não Beleza? Beleza Faça a cabeça aí pela corda Aqui, ó As pernas abertas Perna aberta Isso Só que eu vou conectar você em mim agora Vai aqui de dentro Mão na corda, tira essa mão daqui da cima A mão na corda Isso Isso Aí Isso Só que olha só Você tem que ter uma forma de você tá segurando com tranquilidade, ó Ó Ó Meu backup tá aqui em cima Eu tô com a mão no meu backup Eu dou uma afoxada no backup E Deixa a corda passar Ó Deixa a corda passar Afosta o backup Deixa a corda passar Alivia a corda lá em cima Vai devagar E o backup vai... 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 Tá, tá, tá É isso aí Mexica a... Isso aí Abre as pernas Isso Isso Abre as pernas Sua Aqui Então Isso é bem mensal Tem que se sentir seguro Alguém bota aqui o o o o... Vá a proteção na corda Por favor, segura a mão ali Estica bem, estica bem, estica bem, está atrás de mim. Acho que tem que ser assim, mas a gente vai ficar com a sua cor, para a sua cor. A gente vai ficar com a sua cor, mas a gente vai ficar com a sua cor, mas a gente vai ficar com a sua cor. E vai dar corda lá em cima com a outra mão, aflosta de backup, a corda, entendeu? A mão, senão você vai prender a sua luva aqui, ou o dedo, olha, é isso aí, agora você vai trabalhar isso, perninha abertinha, de um litom, estica as duas pernas assim, abre as pernas e vem. Não, pode vir, você vai vir comigo. Você quer água de sol, você quer sozinho? Posso tirar você do meu canjo? Não, não, não. Não, o próximo que vai acontecer é você ficar pendurado. Você vai ficar pendurado por aí? Não, vou ter que tirar a minha. Só não chega a luva. Pai pessoal, o tempo deu uma virada aqui, fiquei com um pouco de medo. Ah, é sinistro, é, mano. Ah, é de boa, mano? Tô cheio de medo, mano. Descer? É. Não, tranquilo. Se for aqui, agarrar no freio, vai ter que puxar o seu cabelo. Porque vai puxar o seu cabelo, não dá pra aguentar. E aí tem que cortar. No kart, se agarrar no motor do kart, escapa na hora. Arrancar o couro cabeludo. E no motor do barco é a mesma coisa. Tem motor de barco aberto. Entendeu? Então sempre fazer uma atividade, põe o cabelo, prende o cabelo, bota um pouquinho. Ah, quer botar aí? A gente teve, sabia? A escuteira descendo o cabelo. Só que era um treinamento. A menina soltou o cabelo. Aí o que aconteceu? Quando pegou, só que a gente veio de baixo, conseguimos levantar ela pra gente conseguir soltar o cabelo. Mas tipo assim, era a última tentativa. Quando prende, já era, não tem que dar um treinamento. Eu já peço, vai todo nele. Atividade dentro de trilha. Não é nada, não é mais fechado. Agora tudo vai vir. Eu acho que o vento vai levar ela. Ai meu Deus do céu, esse é meu medo. Por quê? Raio, pô. As suas pés aqui? Hã? Isso não dá ruim não, né? Se ficar só assim, tá bom. O seu daqui? Vai me levar? Não, Tiago. É. Vou agarrar nas suas costas e vou em cima aí. Eu imagino que tem um prédio pegando fogo e você vai me salvando. Aí eu vou conseguir. Eu sei que se eu soltar, ele vai travar. Mas evita dar o tranco. Aham. Que aí você fica mais tranquilo. Vou ver se é o teu lado. Oi? Vou ver se é o teu lado ali também. É, tá bom. Só botar só a minha mochila aqui pra você recordar. E aí já controla a distância dele entre a mão e freio, né? Que a galera atende a... Esquecer a mão e a mão vai para o freio. Tá fechado isso aí, né? Quem foi o cara que olhou? Tira o foto, né? A explicação dos negócios? Segura aqui que você ganhou. Você é sua responsabilidade? Pô, todo pra caralho. É pra cá, né? Não, eu puxei e soltou. Tá certo, aí volta pra cá. É porque eu puxei e soltou. O que foi, cara? Aperta isso bem, tá? Hã? Não, ali. Essa sua fita aqui, joga lá pra dentro ali. Aí, quando chegaram a minha... A gente vê que tu vai parar a perna e vai descer só teu corpo. E daí a perna fica parada. Isso, né? Liberou aí. Pô. Muita vontade. As duas cordas tão... Pode soltar aqui. Uma coisa vir pra estar louca. Tá frio, né? Tá aberturado. Aí, fute em trás. Tá frio. Hã? Não tá louca, pessoal. Ficar nervoso, você não cai. Hã? Vê se tu esquece de pechar igual tu não fechou o seu. Mas o peso que eu tava, eu só percebi que tava aberto quando eu bati a mão aqui, ó. Fez assim. Mas, porra, o peso tava todo aqui, ó. Não tinha como pular, não. Só que, tipo assim, isso aqui reprova no curso. Direto. Vai atrás, de novo. Aí desce o pé. Aí, ó. Aí, ó. Aí, tô descendo, ó. Tá vendo? Aí, o pé aqui, eu tô com o pé na pedra. Porque a gente tá por causa da gravidade. Mas, se tu imaginar aqui, ó. Tá vendo? Isso é pedra. Parede. Olha o meu ângulo que eu tô pra parede. Proteção! Cara, eu juro pra você. Você não tem que tentar pra em pé, não. Você que tá apoiando a parede. A parede, entendeu? Eu pensei na porta também, cara. É, agora como se tivesse sentado no chão. Idiota tentando. Isso aqui é um procedimento. Procedimento do quê? Você entrou. Entrou, vai fazer a via. Tá seguro, se desmaiar, cair, tá protegido. Esqueceu qualquer coisa, trouxe o suco, caiu. Tá protegido. Você vai entrar nessa corda, você vai entrar de frente pra lá. Pra você. Qual mão que é melhor? Qualquer héroe, né? Você vai descer. E eu uso essa aqui. Eu acho que vai descer com isso aqui, né? Tá bom. Então a corda vai vir aqui. Então a corda aqui. Dá uma respirada. Entra aqui. Isso. Pode esquecer seu braço esquerdo. Então você vai parar aqui. Pode esquecer isso. Olha lá. Então a gente vai montar o seu equipamento aqui. Vamos lá. Olha o que tá atrás, ó. Vem, vem, vem. Vem, tá mesmo, sem medo. Aquele esquema que eu te falei. Sem medo. Solta. Dá sua mão. E sua queda. Já se sentiu seguro, cara. Agora relaxa. A saída é o quê? A saída é o quê? A saída do Bananau lá. É horrível. Você não faz o Bananau. Não, eu já fiz. Caralho, é um negócio assim, ó. Eu nunca fiz por causa daquela saída. Tem que botar um tribozinho que aí ajuda, né? Eu nunca fiz ela lá por causa da saída. Se botar um tribozinho assim na saída, nas ruas. Aqui você já tá no equipamento. Se você quisesse descer agora, você já desceria tranquilamente, tá vendo? Amanhã eu tenho que puxar a corda pra cima, é isso? Não, você vai soltar a corda. É, eu vou soltando a corda assim. Isso, eu vou te mostrar. Isso aqui é lindo. Oi. Pode falar. Cadu, só verifica se você tá gravando aqui pra mim. Dá um toque nela aqui. Dá um toque na tela que ela mostra se você tá gravando ou não. Calma aí, não, fica parado. Tá gravando, pô. Tá, eu vou ver, tá com... Ainda bota recomendação, sabe o que? Você já tá livre. Você já não cai mais. Agora a gente só vai fazer o procedimento de tecida pra você pegar a visão. Você vai comigo aqui, tá? Depois eu vou te conectar comigo. Aqui, você vai chegar pra lá. E eu vou entrar aqui. Se ela for pra lá, eu faço a série. Se ela for pra lá, que eu não seguro. Mas aí, você não deixa pra lá, não. É, eu posso fazer assim, né? Você vai deixar o curso aqui agir. Você vai descendo devagarzinho. Não precisa segurar a sua mão. Tá, meu Deus. Essa você deixa aqui, por favor. Deixa o curso aqui esticar aí. Por isso que é isso aqui? É, deixa ele esticar. Deixa o que é pra baixo, assim? É, vai dar tipo assim. Não, não deixa pra volta ali. Joga ele lá em cima, lá em cima da sua mão. Joga ele lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vem lá em cima. Bem lá em cima. Que isso. Agora filmar, tira a mão dele agora. Agora só desce. Não mexe nele. Só desce. Posso descer? Tira a mão aqui de cima. Pega pra trás. É difícil descer. Pega pra trás aqui. Tira essa mão aqui. Só lá embaixo. Pega pra trás. Tira a mão, tira a mão. Solta a mão. Tá conseguindo, né? Rafael, solta aqui. Não consigo não, me puxa de volta aqui. Não, não, não. Vai tranquilo, pô. Tá comigo. Beleza, beleza, beleza. O que você vai fazer? A gente vai testar ele agora pra você ver como é que é a segurança disso. Bota ele mais assim, lá. Mas força a corda aqui, vai mais assim, ó. Só puxar aí. Aí, agora você vai pra trás. Se joga, se joga. Se joga. Sem medo, sem medo. Se joga. Na pressão ele não vai. Isso comigo, vai. Ele é igual o cinto de segurança do carro. Larga, a gente tira a mão. Já foi, ó. Entendeu? Você tá entendendo? Como é que você vai descer? Tá vendo essa mão aqui? Continua aqui. Você vai pegar sua mão aqui e vai botar pra baixo. Pegar a mão pra ele. É marchando, hein? É marchando. É só a salada aí. Ele tava com o marchando. Tá vendo como é que você tá preso? Tô vendo. Tava na ponta da língua. Na ponta da língua. Não, eu vou pro SIC, pô. E aí? Pera aí, mas a segurança você vai fazer com... Você vai segurar pro SIC com ela. Ah, é, é que você vai descer. Mas aqui tá ok. Esticado aqui também tá bom. Não tem problema não. Tá? E a corda tá segurando. Pode ir. Se você quiser soltar a mão aqui, pode soltar. Solta. Pode soltar? Pode. Aí, ó. Tá vendo como é que o equipamento tá te segurando? Se ele estica, você tá preso. Então você podia soltar as duas. É igual eu aqui, ó. Não tô ligado não. Tô no meu pro SIC. Tá, entendi. Entendeu? E o SIC, ele faz essa mesma questão, né? Essa mão aqui. Ele segurou aqui. O que que eu vou pedir pra você? Cuidado pra sua mão. Então aqui você vai fazer o seguinte. Você vai acostumar com equipamento. Que é o quê? Você já vai sentir a tensão da corda quando você começar a descer. Então você vai distensionar o confortável pra você fazer a sua descida. Lembrando que os seus pés tem que tá na pedra. Os dois pés abertos. Você vai apoiando, vai descendo. Quer o quê? Desceu a bunda. Meu dia a dia é isso aí. Buna, corda, entendeu? Beleza. Agora é só vim puxando aqui, né? Ó, ó. Eu vou fazer minha descida, ó. Desci aqui. Aí, por exemplo, é pra descer. Aí como é que faz? Não tá descendo. Como é que eu faço pra descer? Puxa pra baixo. Puxa a mão pra trás. É, eu vou ter muito forte, muito pesado o seu. Cala aí. Ô, Claudio. Deixa eu ver aí. Segura aí. É, eu vou segurar aqui pra quem? Pra você afastar um pouco. É, eu vou jogar mais. Eu botei ele bem, bem desgraçado aí. Vai, pronto. Saf? Saf. Vai descendo aí, jogazinho. Aí, voltando na cordinha aqui. Isso aí. Vira pra pedra, pra pedra direito. Pra cá. Abre as pernas assim, igual eu aqui, ó. De frente pra pedra. 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 Isso. Abre as pernas assim, ó. Vem ver os pés aqui. A porta atilha, tá levando ele pra cima. Vamos lá. É, ele tá tentando se afastar. Não, peço mais você, Vitor. Vem, ó. Deixa ele descer. Porque ele vai, ele fica na sua frente. Vitor. Tá bom. Tá bom, tá bom. Não, não tá não. Pode vir. Vai. Pô, botou isso aqui, ó. Vamos? Vamos. É isso. Nem olhe pra baixo. Olha pra o outro equipamento. Vai descer, ó. Vai descer agora, Zé? Isso aí. Pé na pedra aí. Abre os pés na pedra. Abre mais essa perna. Abre mais essa perna. Isso aí. Pode esticar ela. Estica a perna. Não dobra não. Isso. É que eu tô... É que eu preciso me inclinar mais. Isso aí, vai descendo. Ó, isso, Júlio. Vai descendo. Tô tentando... É, é que eu sou grandão também, Júlio. Porque, cara, com o joelho dobrado, você não vai aguentar o peso, você vai fazer isso aqui. Tem jeito. Desce a bunda, desce a bunda. Vai descendo, vai descendo. Ó, igual eu aqui, olha pra mim. Ó, como é que eu tô pegando ela? E vambora. Então tem robôs do joelho dobrado, a tendência de joelho é na pedra. Aí, por exemplo, o meu travou ali agora. Não. Ah, beleza. Eu posso dar o... Descendo aqui que ele vai. Isso. É isso aí, vai dando parda. É isso aí, vai dando parda. Vai dando parda. Isso aí. Ai, ai. Isso aí. Pode ir tranquilo. Vai descendo, demagazinho. Você tá com o bico aqui numa parda aqui também, ó. Tá preso aqui. Tranquilo. Vai no seu tempo. Isso. Relaxa mais essa perna. Tá muito tenso. Já tá divertido, cara. Já tá dentro. Já tá dentro. Colocado do carro. Já tá dentro. Tá dentro. Agora, pra olhar pra baixo. É, pô, vamos olhar pra baixo agora. Deixa eu olhar pra baixo lá embaixo. Vamos aprender aqui. A gente tá aprendendo. Certo? Isso aí, ó. Essa aí mesmo. Pé firme. Já tem que tá firme. Beleza? É isso aí. Pé firme. Foi o que aconteceu com o Ramon. O Ramon, ele ficou com o pé frouxo. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou que foi o vento. Não foi. O vento. Tá ventando pra caralho, né, Ramon? Isso aí, garotão. Você ligou a câmera, cara? Tá ligada. Tá bom. Pô, você do cara prepara a dor. Tô tenso, tô tenso. Tem muito vento de altura. Não, mas você tá excelente, pô. Tá andando bem. Ó, só tem que ver essa posição na pédala. Você tá muito tenso. Abre essas pernas aqui. Baixa, baixa essa perna. Essa perna tem problema ou não é? Não. Então vai, isso aí, ó. Ó aqui, ó. Perna parede mesmo. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. Tô sentado ali. Essa aqui eu não tô conseguindo esticar, essa aqui. Então tá bom. Vamos lá. Continua assim, então. Se tá indo assim, vamos embora. Acontece, acontece. Lá embaixo a gente vai corrigindo. Esquece toda vez. Eu também, eu vou fazer também aqui... Quantos de capacete? Tá. Não vou nem te responder, cara. É porque o... Ele prestou pra mim. Pum. Sai de... Não faz. Ó, tá comigo aqui. Isso aí, ó. Tá vendo, ó. Como é que você que libera a corda, ó. Uhum. É você que manda. É só você descer devagar, com palma. Sente o equipamento, a pressão do equipamento, ó. É só sentir a pressão do equipamento, ó. No segundo período, ó. No segundo período, eu tô... Caraca, aí nós já estamos pedindo. É isso aí, vamos dar mais uma acelerada aí. Já tá manjando a parada. Só tem que melhorar essa passada aí, ó. Pé mais esticar aberto. Isso. Isso. Olha pra cá, olha pra cá, vocês. Foi. Uhum. Obrigado, querido. Isso aí, vambora. Aí, cara, assim, libera aqui e libera aqui atrás, devagarzinho, né? Isso aí, vambora. Você vai descer na sua velocidade, cara. Aí, ó. Só apoia os pés na parede, porque o segredo é você botar o pé na parede. É, esse pé aqui, entendeu? Você pode bater em mim, entendeu? Bater em mim. Entendi, entendi. O segredo é esse. O pé chapado. Você tá com a ponta do pé, ó. Pé chapado. Todo. Isso. Pé chapado mesmo. Isso aí, ó. Aí, ó. Deu firmeza. Deu firmeza, ó. Pé chapadão, chapadão, vai. Isso aí, vai lá. Isso aí. Isso aí, ó. Pé chapadão, pé chapadão. Isso aqui tá difícil pra mim. Não, isso aí é assim mesmo. E, ó. Vambora. Você pode até relaxar um pouquinho o joelho, entendeu? Pra dobrar o pé. É, dobra aí, ó. Sem tensão. Já pode relaxar, pô. Ó, vamos chegar agora numa parte aqui, ó. Que eu vou conseguir botar o pé aqui no plantão, ó. Pra relaxar. Isso. Fronte o equipamento. Deixa que eu ando preso, preso, aí perdeu e li. Aí, ó. É isso, cara. Você sentiu? É isso. Leva ele pra lá, ó. Vem cá comigo aqui, vem cá. Pra gente botar aquela corda ali, ó. Ó lá, ó. Aí, aí. Bem mais perto de mim. Aí, isso aí, ó. Pegou a visão? Peguei. Vamos lá. Aqui agora eu tenho que dar mais corda. É, tá mais dando corda. Vambora, vamos descer. Ó, eu tenho que ir pra cá, pra casa de lá. Não, tá tranquilo. Vamos embora. Deixa eu deixar você ir um pouquinho mais na minha frente? Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Vai, pode ir. Pode vir aqui do meu lado. Vem cá. Você vai dentro do meu lado mesmo. Vem do meu lado. Vem do meu lado. Isso aí. Porque aí agora é o seguinte. Por que eu tô falando que você tem que pegar a malícia da perna aberta? A gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que deixar descer e segurar com a perna. Depois que a nossa cabeça passar o vão, a gente vai tirar a perna, mas a gente vai dar uma descida de leve. Pra quê? Pra gente não bater com a cabeça na ponta da pedra. Tá. Porque é o ponto que a gente fala que é o negativo. Tá bom. Quando você sair daqui do negativo, aí você vai entender o mecanismo da parada com perfeição. Por quê? Porque agora não tem mais apoio. Agora é só o peso do corpo. Entendi. Aí o peso do corpo, o que você faz? Só desliza. Não precisa botar pé em porra nenhuma. Tá pendurado. Tá. Vem aqui, desliza. É isso aí. Esse troncozinho que tá meio... É, porque você tá tenso. Se você soltar ela com mais delicadeza, ó. É sensibilidade, ó. Olha o que eu faço, ó. Olha a minha como eu faço, ó. Ó. Eu boto um pé. Eu vou caminhando, ó. Tô sensível. Sensibilidade do equipamento. É isso, ó. Tô sensível. Vamos embora. Sensível, entendeu? Não precisa se preocupar. Tá preso, tá seguro. Não vai dar ruim. Já deu bom. Já tá fazendo uma filmagem maneira aí pra botar na sua página. O canal lá. É isso aí, ó. Agora você tem que ir só um pouquinho pra lá pra poder manter no negócio, né? Pode vir, pode vir, que você vai vir comigo, pô. Pode vir. Esquece ali, tá tranquilo? É isso mesmo. Você vai vir com a pertinho de mim, cara. Quando chegar lá embaixo, a gente vai dar uma afastada. Mas é bem possível que eu fique um pouquinho abaixo só pra não dar ruim. Ó, o que eu te falei, ó. Agora eu vou vir pro lado. Você fica no seu lado. Não vem pra cá. Por quê? A gente tá chegando na ponta da pedra. Vamos chegar no negativo. Eu vou chegar aqui. Você desce comigo. Não tira o pé da pedra. Não tira o pé da pedra. Bota bem na pontinha da pedra. Bem na pontinha. Vai ficar sentado no equipamento. Bem na pontinha. Bem na pontinha. Bem na pontinha. Quando passar o rosto ali, ó. É isso mesmo, ó. Bem na pontinha, ó. Ó. Vai ficar de costa mesmo, ó. Vai, continua. Só desce. Só desce. Não tira o pé. Não tira o pé. Não tira o pé. Olha aqui pra ver. Tá sentindo o equipamento? Tô. Não tira o pé. Não tira o pé. Solta a corda. Vai soltando. Vai soltando. Vai soltando. Pé na pedra. Solta o equipamento. Solta. Vamos ver. Acho que voltou. Então vamos. Aí, ó. Só deixa o equipamento te levar, ó. O Procic, traz ele abaixo. Agora libera só a corda aqui, ó. Aqui, ó. Segura o Procic, não mexe ele. Fica perto aí. Fica quieto com ele. Só a corda aqui embaixo, aqui, ó. Essa ele trava. Tá travando? Tá. Eu fiz ele bem, bem, bem firme. Mas tá de boa. Por causa do seu recém. Aí eu fiz ele bem firme. Ótimo, obrigado. Aí, vambora. Descevagazinho. Teve uma experiência. Vai cair no meu colo, bebê. E essa parte não tá fumada. Aí, gente. Consegui. A bateria não aguentou, né? Tô gravando em 4K. Pra vocês terem a qualidade aí. Estrutor nota 1 milhão. Depois me passou a confiança. Peguei a manha. Consegui de boa. Na parte que chegou ali também de... Que acaba a rocha, né? Eu falei, caraca, é agora. Vou só fazer o que ele tá falando. E aí foi tudo de boa. Aí, pessoal. Vou deixar os contatos tudo na descrição do vídeo aí. Da rapaziada aqui. Super recomendo. Super seguro. A trilha pra vir é de boa. Não precisa bater recorde. Só subir com calma, com atenção. É isso aí. Então já segue os caras lá no Instagram também. Nas redes deles. Vou deixar tudo aí. A cabeça que eles estão. Passou aquela confiança mil. E olha só a visão. Muito bom. E quem vem pelo vídeo, né? Avisa lá que veio pelo Rafatec. Mas a grande maioria das pessoas é moleza. Mas não. Esse rapel de negativo. Ele é um dos rapéis que dá mais medo nas pessoas. É, né? Tem rapel que precisa sair assim dentro da sua. Não tem onde botar o pé, né? Não. O pé tem que ser lançado. Eu tô falando pra você. Eu não gosto. Entendi. Muito massa, gente. Você sabe quantos metros mais ou menos aqui nós estamos? A menos e pouco só. Pouco. Acho que é o mesmo sistema. É. Tem lugares mais altos, gente. Mas é alto. É uma seia. Vamos lá. Eu tenho um amigo também lá. Vai com a gente. Ele operou a cabeça quando ele era bebê. Três anos. Teve câncer, né? Aí, graças a Deus, curou. E quando ele fez 18, voltou o câncer. Aí ele operou de novo. Aí ele também tem assim uma limitação de movimentação. Mas é um cara... Isso. Mas é um cara mega... Mega normal. Engraçado que quando ele operou com os 18 anos, foi o mesmo médico que operou ele quando ele tinha três, cara. E ele, graças a Deus, não ficou com sequela nenhuma. Mandar aqui aquele salve aqui. Estou falando do meu amigo Bernardinho. Salve, Bernardinho. Aí, Bernard, olha esse guerreiro aí. Como é que é o seu nome, guerreiro? Aí, Bernard, olha o guerreiro, ó. Desceu no rapel. Está fazendo aqui a trilha. A trilha tem certos momentos que é bem difícil. Mas nada é impossível aí para esse camarada. Eu quero seus próprios desafios. Faz o tempo dele, mas vai. Rapaziada, só... Só essa atitude, essa disposição dele merece muito like aí. Se o Lucas tiver aí, ó... Rede social, depois eu deixo na descrição para vocês aí. A trilha mata um pouco alta. É assim que nós estamos praticamente. É o penúltimo dia, na verdade, né? Dia 30. E até amanhã, 31. De dezembro. Pode ir devagar, cara. Vamos que vai. Ai, que medo. Estou chegando na sala. Depois da minha cabeça, uma carteira, eu desmaiei. Desmaiei. Fui acordar no ônibus e saí. Você precisa voltar para casa? Como que você precisa voltar para casa? Não, a minha escola era praticamente na esquina da minha casa. Deve ser na cista. Deve ser na cista e na cista. É praticamente na esquina da minha casa. E era no ônibus. Não existe. Cara, aí subimos isso aqui ontem, na lanterna. Tinha a hora que tinha umas mariposas, cara. Tinha uns bichos assim. Eles vinham na luz, cara. Desesperado. Dava cada pancadão. É. Aí sinistro, velho. E foi aqui que a gente viu o baratão esquisitói. Uma barata que eu nunca tinha visto na vida, mano. Muito diferente ela. Uma casca tão grossa. Porque...